Música Satisfação Mota 10, Sônia Ervig, ela é tricampeã em qualidade de atendimento. Quem tá sempre aí nas paradas de sucesso, porque realmente faz um serviço maravilhoso, e você vai conferir isso na hora que vier comprar o seu zero quilômetro aqui, não é verdade, Elayne? É isso aí. Me fala uma coisa, você ainda tem alguns carros da linha 2000 com preço especial? Tenho poucas unidades de 2000, 2000, estamos aceitando propostas nesse carro, tem um preço excelente pra eles, é só vir pra cá conferir. Principalmente em cai e correr, não é isso, Elayne? Cai e correr, eu tenho poucas unidades. Agora tem, gente, linha 2001 com preço de cair o queixo, toda a linha 2001, a pronta entrega. Pode vir pra Sônia Ervig que você vai sair daqui com o seu zero quilômetro 2001 e vai pagar preço especial também numa condição boa. Vocês estão aí com plano sem entrada? Estamos com plano sem entrada, em até 48 meses, as prestações são fixas, eu tenho entrada parcelada, faço troca com troco, aceito o seu usado mesmo alienado, eu tenho a melhor avaliação do mercado e eu cubro qualquer oferta, pode vir pra cá. Não vão perder vendas não, viu? Vem pra cá que você vai sair daqui com zero quilômetro, quem sabe é um Fiesta 2001. Esse carro você tem a partir de quanto? O Fiesta tá com preço excelente, 2001, ele tá apenas 13.567 reais. Olha que bárbaro, gente. Você quer o melhor motor da categoria 1.0? É o Fiesta. Você quer o motor mais econômico? É o Fiesta. 13,5 quilômetros com litro na cidade. Isso é teste o quê? Da quatro rodas? Isso é teste da quatro rodas, teste de fábrica e teste do próprio consumidor. Quem tem Fiesta não troca por nada, é o melhor motor da categoria, é o melhor custo-benefício, o melhor acabamento. Uau! O carro é um avião. É tudo. Sonervig, eles estão esperando com uma equipe afiadíssima de segunda a sexta-feira, das oito às sete, sábado das nove às seis, domingo das nove às cinco da tarde, na General Ataliba Leonel, 1716, Vila Guilherme. Sonervig Norte, telefone 6971-7171. Vem pra cá. Vem.